He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, velho? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! Ah-ah-ah! O jogo é seu! Pula! 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 O Zinho! Os outros! O moleque só deu o salão! Agora sou eu e você, meu gostoso! Vai se fuder, por igual! Fala, meus putos! Aqui quem tá falando pra vocês é o SMzinho. Estou aqui com o meu amiguinho negro, que é Smurf no meu mundo, e o meu amigo branco, que é um avatar no meu mundo. Olha, aquele bicho ali é zero, velho. Nossa, que porra é essa aí, pô? Eu dei um pau nele já, velho. Já pra ele se situar no esquema. Lô, louco! Tá maluco! Caralho, caralho! Alguém morreram! Morreram mesmo, pessoal! Bora, amigo! Ah, só lembrando que aquele bicho, além de bater palminha em vocês, ele... ele também tá com a magia, velho. Que bicho! Tá? Ah, ele joga magia, eu tô ligado. Ele bate as asas, ele faz... Eita, caralho, essa foi foda, hein? Fui buscar o Google lá embaixo. Achei o caminho aqui, amigo. Ô, amigo, vai então vai caminhando reto, amigo. Cadê vocês, rebanho? Tô indo, amigo. Cadê tu, amigo? Tá caminhando reto? Conversa essa é sua, amigo. Ô, amigo, besteira, amigo. Cê tá louco hoje, amigo? Ô, amigo, se tu for direto por aqui, tu vai dar onde? Eita, caralho. Vai dar merda essa porra aí, caralho. Tá doido. Onde é que cês tão, ô, seus merda? Cai, morri! Ui! Passei! Morri! É foda! Parabéns, amigo! O Jorge acha o caminho e fica só pra ele. É seu caminho! Bora, amigo, bota a Sane. É, amigo! Ô, amigo... Faça sua mágica aí. Aprendeu o caminho, amigo? Gravou. Gravei, amigo. Assim, eu gravei a volta. Agora ainda não, amigo. Ainda já é um departamento diferente, já. Tô indo, amigo. Aê! Aê, amigo! Isso é uma felicidade, amigo. Quando eu chegue aí, eu vou lhe dar um abraço por trás, amigo, pra comemorar. Não, amigo. Não, obrigado. Vem cá, amigo. Vem cá. Chega aqui. Eu gosto de você, amigo. Tudo bem, amigo. Não, o que vai ser essa, amigo? É, amigo. Caralho. Onde é você? O bicho não consegue entrar, não, aqui, não, velho. Onde, velho? Tá mordo, é? Não, ele tá mordo. Ele já tava ratando a entrada. Ah, ah. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. O caminho aqui, o caminho aqui. Ah, caminho, caralho. Ele abriu o atalho. Olha o atalho que ele abriu. Tá ruim esse atalho, por acaso? Tá se achando que ele abriu o atalho. É que tu saiu aqui, pô. É pra descer ou pra subir? Tem uma folga aqui. Entra nessa torre aí, ô viadão. Essa folga aqui é pra quê? Vai lá em cima que você tem que matar um NPC lá. E... Por quê? Se eu não matar um NPC, dá o quê? Ele fica conjurando uns bagulho lá, atrapalhando a luta contra o Boyz. É, tá, beleza. Ele vai jogar uma conversinha mole pra cima de você, que ele só quer ajudar, mas você pica o pau mesmo. É o Petsch? É o avô do Petsch que ele é velho, pô. Caralho, tem sign de... O que é isso aqui? Ai, mensagem. Porra! A sign da mensagem parece... Um red sign, né, velho? Uma red sign, é. Eu, toda vez eu confundi isso, velho. Toda vez eu vi uma sign aí, eu vi um sacro red sign. Lá em Tau Afilato, eu falei, caralho, que rola PV pra caralho. Bora, amigo. Abra a porta. Já conversa com ele ou já meta a espada pra cima? Não, se você quiser mostrar a conversa, você... Silvio Canta Liste. Mas cadê ele que não tá aqui? É aqui não, porra. É do outro lado. E por que, cara, tu me deixou vir pra cá? Você que veio que nem um psicopata pra cá. Você fala, não é por aí não, porra. Não é por aí não. Não é mais fácil dizer isso, não? Velho, esse caminho aqui é muito chato. Não faça pergunta difícil, não. Ai, é foda mesmo. Eu não esqueci, amigo. O seu conhecimento é pouco. Ah, o seu é muito. Porra, amigo. Desculpa aí, amigo. Pois é. E aí? Eu vou subir pra onde, amigo? Eu vou subir pra onde? Só se for Homem-Aranha aqui. Tá aí, amigo. Vai embora, caralho. Padece. Pada na frente, porra. Pada na frente. Pada ali, porra. Caralho. Ai, caralho. Tem outro lugar pra entrar. Tem outro lugar pra entrar, porra. Tem uma descida. Eu falei, é pra descer ou não? Calma. Calma, velho. Já entrou na fog. Foda-se. Venha me acompanhar. Entrou na fog. Essa fog não tem nada, meu idiota. E por que tu falou que era o boss, ô caralho? Sem o cu que era o boss. Não é a entramou essa coisa. Não é o boss, pô. Fica assim, mandando NPC. Pronto, amigo. É lá embaixo agora, viu? Caralho. O cara tem que correr com sua boca. Se o cara sair daqui gordo, o cara tem que botar o Ramonio pra jogar isso aqui. O seu ser ele emagrece, velho. Meu amigo. O seu ser ele emagrece, velho. Olha, o cara tá doido já, velho. Tá doido? Não mate ele não, fica ali. Então, beleza. Já vou começar. Oxi. É, rapidinho. É, eu dei uma na cabeça, ele tremelicou e morreu. Nunca joguei essa porra não, hein, velho. Só tu? Tu acha que eu tô fazendo aqui porque... Só quem jogou essa porra foi o Jorge, mas Jorge não lembra de porra nenhum. Eu lembro? Eu já te dei várias informações aí. É, informação boa pra caralho, você já me deu. Você que não sabe aproveitar, você é burro. Ué, amiga Ave Maria. É tudo de mão beijada nessa porra? Amigo. Amigo, ela tem quatro braços, é a Shiva. Sai de perto, sai de perto. Ela vai teleportar só. É, ela vai me prender essa porra, velho. Caralho, tem novo, velho. Tomar no cu, velho. Aqui é falta, aqui é falta. Ah, não. Que burrice que eu fiz. Não. Ela botou a trepe ali, velho. Porra. Jorge, ela botou na trepe. Caralho, essa trepe durou tanto tempo, velho. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vai, não, filho. Não, amigo. Morreu, amigo. Porra, caralho. Olha o zumbi, amigo. Tô matando ali. Vai, que lugarzinho mais escuro. Parece Blightan essa porra. É. E essas bolas aqui, velho. É, pois, ó, cuidado. Aí tu ativa ela perto de mim, né, foda? É, é foda mesmo. Você é basicamente um boss aqui, velho. Caralho! Sai daí, ô porra! Sai daí, sai daí, sai daí. Volta, volta, volta. Você tá rodando feito um doido aí agora? É um pião, velho? Volta, volta, volta. Fica aqui, fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Amigo. Pinhão do baú, amigo. Você vai ganhar a casa, amigo. Amigo, corre, amigo. O gigante me bateu, amigo. Ele me deu um cocão com esse porrete, velho. Matei, matei. Vai, caralho! Matei. Ele morreu já. Bora, bora. Passa, passa. Bora, caralho. Não vai ter boys. Bora, amigo. Já tô aqui, já. Já tô zoeiro, já, velho. Vamos na correria. Vai ter um bagulho voando ali. Que porra é que passou voando ali? Não, amigo. Eu sei que o bicho me bateu, amigo. Eu tô fazendo speedrun aqui. Se foda aí. Caralho, eu caí isso, velho! Não! Caiu, se fodeu. Vai voltar, vai ter que fazer uma volta no cerralho. Caralho. Não quero saber de caralho que eu tô voltando aqui, velho. Caminho dos infernos. Ele vai andar pra porra, viados. Vai andar sozinho. Ele vai morrer aqui na frente. Ele tomou ele. E aqueles caras com os cacetetes grandes ali na frente? Caralho, agora deu a porra. Só pra me consolar, os caras falam isso, né? Caralho, eu vou fazer uma volta infeliz, velho. Vai. Meu amigo, não tem... O cara não pode nem se abaixar pelas tábuas aqui e passar nos imprensados. Achei, amigo! Achei um caminho, amigo. Achei não. Achei. Mas você consegue, eu não consigo não, Jorge. Tem uma folga aqui, amigo. Tem uma folga aqui, amigo. Eu achei uma vendedora. Caralho, o pé grande, o pé grande, amigo. Corre, filha da puta. Usa a cunha aí, amigo. A cunha tá foda. Não dá pra desviar, amigo. Fudeu, fudeu. Eu vou me fuder. Vou não. Vou. Vou não. Vai ou não vai, finalmente? Vou não. Só não vai, amigo. Não vou não, amigo. Amigo, eu tô perdido, amigo. Onde caralho que eu tô, amigo? Que porra do lugar é esse, amigo? Vamos blight down 1.0, hein? É, o blight down aqui é tenso. Caralho, véi! Caralho, o bicho ficou enganchado numa tábua, bicho. Tomando o cu. Vai, filha da puta, véi! Caralho, não dá não. Eu morri, véi. Olha pra isso, véi. Boa! Juntou a gangue aqui, meu irmão. Porra, véi. A gangue do satanás juntou aqui. Deu caralho, eu morri. Não deu, não, véi. Pra ficar vivo, não. Nem eu querendo. Caralho, o HP foi embora quase todo. Essa brincadeira, véi. Porra, mano. Bom, vamos embora, amigo. Deixa o mosquito pra lá. Liga pra essa porra, não. Mano, eles lhe dão pós. Não atrapalha pra caralho. Ah, amigo. Eu tô correndo e os bichos não estão nem me vendo mais, véi. Claro, eles estão aqui em cima de mim. Como é que eles vão lhe ver, imbecil? Ah, amigo. Jota. Ainda bem que eu tenho alguém pra poder me atrair, né, véi? Me atrair, não. Tirar a atenção dos bichos. Que bicho sapato. Rapaz, eu tô no caminho de eu cair. Deu merda. Já chegou os bichos aqui. Jorge, tá fudido, véi. Cadê você? Amigo, eu tô lá na casa do caralho já, véi. Ah, então eu deixei, eu tô chegando. Ué, olha pra... Olha onde eu tô. Bugou, bugou. Bugou o caminho, bugou não. Ai, véi. Que viagem. Caralho, véi. Sai, filha da puta. Fiquei na madeira, amigo. Ah, rapaz. Eu não sei onde é que eu tô, não, amigo. E aí madeira pra caralho, apreta pra ele no cara aqui, véi. Faderite aí, prendendo aí. Essa blightown tá foda, hein. Amigo, eu me perdi. Eu me perdi, tava perdendo. Não, eu me achei. Me achei não, vou morrer. Vou não. Achei o caminho. Caralho, eu tomei uma bifa aqui, amigo. Caralho, onde porra que eu tenho que ir finalmente aqui, véi? Olha pra isso, véi. Aqui é... Esse lugar é zoeiro pra caralho, véi. Vai tomar no cu, véi. Olha que lugar do satanai, véi. Olha, chegou mais bicho. Cadê você? Ah, meu Deus, aqui, amigo. Eu tô lá embaixo, amigo. Caralho, você não tá aqui não. Eu vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu tomei poison. Corre, amigo, corre, amigo. O que vai morrer sou eu, essa porra. O que vai morrer sou eu, amigo. Eu deixei um carnaval aí, amigo. Tá fudido. Eu mesmo não sei nada. Eu tô te vendo, amigo. Eu te achei, amigo. Olha, ajuda. Ajuda, amigo. Eu tenho um grandão aqui, amigo. Bora, amigo. Bate nele, amigo. O que você achou, amigo? Você é legal, hein? E agora, quando é que a gente vai? Eu quero te dar um abraço aqui, amigo. Vira de costas. Vira de costas. Não, amigo. Não, sai daqui, amigo. Vamos começar, amigo. Solta os cachorros, amigo. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. A gente transando aí. Ai, puta, que pariu. Nossa. Morreu, morreu. O cara morreu só cio, velho. Que pariu, velho. O cara foi pro fogo. Que droga. Não tenho item aqui nenhum. Já era. Matou, amigo. Posso carregar mais nada. Tá tudo cheio dessa porra. Calma, calma. Calma aí, calma. Bola de fogo, amigo. Sou eu, bola de fogo. Sai daí, caralho. Pá, mano. Vai te foder, velho. O que aconteceu? Caralho. Que porra que tu f... Sai daí, Jorge, velho. O cara morreu de novo, velho. Caralho, o Gágula caiu aqui, velho. Bora, bora, bora. Deixa essa porra pra lá. É uma porra de uma Gágula que tava jogando flecha. Meu amigo, deixa o Gágula pra lá, velho. Corre, caralho. Cai, morri, 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 morri. É foda. É um caralho. Que garamã burro, velho. O cara tava tacando flecha em mim, porra. Porra, vai tomar no cu. Eu falei, corre, caralho. Tá falando fone, amigo. Falando engraçado. Ô, amigo, eu levei chuva, amigo. Leveu chuva hoje? Chuva, amigo. Eita, caralho, eu caí, velho. Puta, que pariu, velho. Morreu. Morreu, velho. Eu fui tentar... Burro pra caralho. Burro pra caralho. Tá, velho. Eu fui tentar jogar... Eu fui tentar jogar o corpo do Gágula lá pra fora, velho. O bicho escorregou e caiu. Deixa eu ver aqui, amigo. O elevador perdeu o elevador, amigo. Pô, amigo. Esse elevador é quase um... É quase um transporte público, essa porra, velho. Demora pra caralho. Agora só daqui a 45 minutos, fudeu. Eita, amigo, caralho. O Gágula me deu... Não, caralho, fui pular de novo. Vai tomar no cu, velho. Correu. Correu? Corri, velho. Fui desviar do Gágula lá no saco, velho. Caralho, que aí, velho. Bateu o caralho no personagem. Ele pulou duas vezes, velho. Ele pulou pra um lado e pulou pra fora. Tu tá lá no topo da montanha. Você tem que subir umas duas escadas, pô. Aí você vai chegar num lugar que tem uns maluquinhos louvando... O Satanás. O Satanás. Aí você mata os maluquinhos e aí pronto. A zoeira contou. Eu tô, amigo. Ninguém louva o Satanás aqui, não, amigo. O Satanás não gosta disso, não. Ele gosta, sim. E muito. Amigo, mas hoje ele tá de ressaca, amigo. Ele não quer... Atender a desejo de ninguém, não, amigo. Beleza, amigo. O bicho tá morto. Eu tenho que dar o quê pra vocês? Ah, é? É você? Você dá o que você quiser. Só me dê a bunda, né, velho? Hoje é domingo, isso não fica pra mim, não, pô. Isso aí fica pra você. Eita, caralho. Chegou... Caralho, o bicho me prendeu, filha da puta, velho. E o viado? 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 Caralho, velho. Olha pra isso, me matou, o viadão. Vai tomar no cu, velho. Ah! O cara botou o sino da vaca lá, deu caralho, explodiu, foi tudo, velho. Eita, foda, amigo, esse bicho aqui. Se acontecer, né? Era pro cara, pelo menos, dar start, ela ir embora, né, velho? Porque... Deveria, né? Já não aguento mais ver essa porra, velho, desmaiando na cadeira, já desmaiando 10 vezes, né? Daqui a pouco aparece uma enfermeira pra tratar ele. Ah, meu velho, para com isso, Antônio. Black Phantom, A Panda, Resident Evil, obrigado, amigo. Qual foi? Um tal de A Panda, Resident Evil, aqui, velho. Pronto, então ele vai ser seu boss aí, ó. Pô, amigo. O último coelho, amigo. Caralho, de novo? Vai tomar no cu, velho. Que porra. Caralho. O outro Black Phantom. É, me travou esse, filha da puta. Ele vai, ele vai... Ele vai usar o sino da mimosa, da vaca mimosa, essa porra. Caralho, vai tomar no cu, o cara não desvia essa merda mais nenhuma, velho. É, esse... É muito apertadinho aí, esse... Tomar no cu, rapaz. Morreu, amigo? Tô quase, amigo. Esse bicho tá foda. Tô entrando, amigo. Entrei aí, amigo. Bora. Ih, amigo, o cara tá aqui. O cara já chegou, o cara já tá zoeiro, ó. Olha só. Vamos ver quem é mais zoeiro. Deixa eu ir primeiro. Porra! Porra! Ô, amigo. Ô, amigo, o bicho já vai... Ó, magia, magia, porra. Ô, amigo, que bronca não, magia aqui não. Pera aí, amigo. Deixa eu agora, deixa eu dar o final blow, final blow. Sai daí, sai daí. Tá doido, ele tá doido, amigo. Deixa eu dar o final blow, amigo. Já era? Ele não sabe o que ele... Já era? Ô, amigo. O cara ficou sem ação, velho. O cara chegou e ficou, porra, quem sou eu? O cara... Eu meti o biscoito pra cima dele, ele desmaiou. Não é problema não, velho. Rapaz, que cacetada do caralho aquela aí, velho. Caralho, cara... Caralho, essa espada é muito ignorante, velho. É uma ignorância terrível. Vai tomar no cu, velho. Qual que você gosta aí, ó, Victor? Não, amiga dragada. Vai tomar no cu, velho. Agora, esse aí, se ele não torrar um dois aqui nessa passarelazinha... Você tá fudido, velho. Aí o plano é dar uma carreira mesmo assim, descomunal. Como se não vai ser amanhã. Já dá um desano, o cara chega aqui e vê um dragão desse tamanho de um satanás. O bicho tocou fogo na Babs, amigo. Babilônia, tá? Tocou fogo na Babilônia? Caralho, amigo, pega fogo em mim, amigo. Tu morre, amigo. Vai lá, Jachu, que manja dos fogaréu. Paranauê. Ah, tem um bozo ali, mano. Ih, rapaz, caralho, o bozo. Bora, amigo, bora, amigo, bora, amigo, bora, amigo. Vai, amigo, vai, amigo. Bora, porra. Já foi, já foi. Olha a minha frente, amigo. O bozo me atacou, amigo. É o BlackBlock. Meu Deus, amigo. Eu peguei um tiro do pai. Já morreu, amigo. Alguém morreram. Alguém morreu, amigo. E daqui a pouco morrer sou eu. Com o HP que eu tô... É, amigo, amigo, o fogo. É, amigo, pra não se salvar, passar aqui. Vai, preto, vai, preto. Aconte a estatua, amigo. Deu merda, deu merda. Acontei, amigo. Não passei. Deu merda, amigo. Tô aqui, hein. Eita, amigo. Vou passar junto. Corri, amigo, morri. Acabou, acabou. Porra, mentira, velho. É, amigo. Porque o negócio aqui é mentiroso, amigo. Você não tá ligado com o meu esquema. A série source tem que foder com a minha alma, amigo. É assim mesmo. Se eu não morrer, não é... Não sei mesmo. Cai, espera, porra, cai. É, porque o cara tem que esperar. Zoeirou, zoeirou tudo aqui. Caralho, tá subindo um golpe. Então... Vamos matar, a gente mata, a gente mata, Jorge. Tô matando dois aqui, ó. O Dogueirão eu matei. A gente que, carapalho? É que eu tô com a gente de galhar? Toma a torre, amigo. Morri, amigo. Corri, porra, porra. Caralho, amigo. Vitor e o Dragão, é foda. Vitor e o Dragão, uma história de amizade. Uma história de amor. Uma história de amor. Já lhe tinha. Era uma vez. Que já foi criança um dia. Tá lembrado dessa música nova, vai dar? Da novela, chocolate de pimenta, velho? O diabo. Quem cantava era Sandy? Quem cantava? Eu não sei que caralho que cantava. Vem essa porra na mente agora. Bora, 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 bora. Zoeiro, zoeiro. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, eu corri já. Não, ele me perdeu, ele cai comigo. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Acabou o jogo, ele ficou em mim. Ele mirou em mim, você lá na frente, ele mirou em mim. É um filho da p***, velho. Bulo. 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 Passei zueiro, passei. Passei zueiro, passei zueiro. Passei, mas agora eu morri. Não, passei não. Não, caralho, eu morri não, amigo. Acho que um site drago ligou pra esse daí e falou Ó primo, tem um tar aí que vai chegar no seu mundo aí? Fala essa merda, bota pra foder no mundo aqueles caras aí Pode tacar fogo nele Pô amigo, tô com a sede da porra, amigo Acho que vou tomar água na pia do banheiro, amigo Pra não ter que sair de quarto Vou ter que ter conversa dentro de casa É ali, espere a gente ser sumonado aí, amigo Vou tomar água aqui, amigo Tá bom, amigo, esconda aí Água da pia, gelada pra caralho Pô, é que é água gelada da porra Tá tomando água da pica, amigo? Não, da pica não, amigo Vai tomar água da pica, amigo Vou tomar água da pica Água da pia, filha da puta Estrela o dragão aí, caralho Isso, vem Vai porra, destrela esse bicho, ele tá olhando pra mim, velho Vai, 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 vai É a merda, a merda feita aí Toca o terror aí, amigo Toca o terror aí, amigo Eu quase morri Toca o terror aí, amigo Passei, cara Ó, se ligue, ele tem um Não, se ligue não A gente vai aprender na hora Aprender na hora Então dá Então dá É nóis É nóis É nóis Vai Vai Tomar no cu, velho Tu e essa música? Essa música do cacete Olha ele aí, amigo Bicho tem uma moral da porra Bicho só aí, ó Cagando olhando a natureza, né? Foda. Não é? Na frente. É, velho. Ele brilhou. Eu, velho. A minha espada quebrou, amigo. Não pode ir embora, não. Vai na mão. Na mão? Já viu, né? Pode, pode, porra. Corre, corre, corre. O cara aproveita pra bater nele, Jorge. Caralho, que porra foi essa? Eu avisei. Caralho. Caralho. Eu tô fugindo. Morri, morri. Caralho, velho. Pegou? Não! Ele vai morrer. Ele começou a espumar. A porra vai morrer. Ele vai morrer. Não! Morreu! Filho da puta! Se f***** ele! Caralho! Caralho. Não, amigo. Satanista tá aqui, ó. Isso é um sedução que a perda é da vida. Não caia não, viado. Não tem nada aqui pra você. É oração pro Capiroto, amigo. É oração pro Capiroto mesmo, aquele Capiroto que tá ali. Não, amigo, eu vou matar o mob que tá ali, hein? Pô, mas você foi pra onde, viado? Matar o mob ali, amigo. Meu Deus. Que ele é assim? E aí? Por que ele é assim, gente? Conta aí. Qual o problema de eu vir pra cá? Peguei um porra e Malastônia. Tu não tem essa porra. É o... Pô, amigo, isso aqui... Ih, tu é um modinho dela, amigo! Ih, eu vacinou, pensei que era tu, caralho! Eu? Ih, até ela tá... Tá, tá, porra! Correu eu, viado? Correu de fora! Eu tava até achando estranho. Vai ver se o Jorge tá aqui, velho? Ele tá fugindo, pai. Ele vai recuperar a HP, porra. Vai? Deixa eu não. Coitão, porra! Olha a dele! Vai, amigo! Ele vai pra água. A água não dá pra lutar, não. Então fudeu, a praga tá com nós. Eita, capeta! Ah, pô, o bicho não morre, não, amigo. O bicho é radical. É o HP dele. Aí, ó! Caralho! É uma magia, velho! É o up! É o up! É o up! É o up! Eita, porra! Sai daí, sai daí, praga! Fudeu! Fudeu! Morri! Porra, amigo! Não, 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 amigo. Não, amigo, você... O seu WhatsApp é muito... Caiu de novo! Mas pra que porra foi essa, velho? Ah, pá, tem um buraco imundo! Caralho, velho! Nada viu, velho! E ele já desceu, porque quando ele percebe que... Alguém vai fazer uma sacanagem da volta, você não vai conseguir sair daí. Quem disse a você? Vai pegar a praga... E os bebê monstro vão te matar. É, o bebê monstro é tão zoeiro, amigo. É um bocado aí, sacana. Boa, amigo, o bebê monstro... Pegou, pegou o pai, caralho, velho! Amigo, dá não, o bebê monstro... Eu rodei a mesma cara, velho! Ô, velho, eu tava assistindo a série que você falou. É... Metal Evolution. Sim. Assisti a do Power Metal, assistiu o Pre Metal. E... Fui assistir a Dark Stream, que acho que fala de Black e tal. Só que a Dark Stream não tem legenda, aminhão. Pô, amigo, aí não pode, bota a saia. Ah, você estudou tudo em inglês sem saber o que o cara tava falando. Então, deixa eu ler o livro em francês. O quê? Tu não já falou? Não, eu tenho o livro em francês, eu leio o livro em francês. Não, eu tenho o livro de Charles Dudelé em francês, só que é bilíngue. Do lado tem a tradução. Ah, vai tomar no cão! Pegadinha do malandro! Pá! Iê, iê! Iê, iê! Então, beleza, amigo. O Nexon não tem buraco, tem chão não, mas não, amigo. Tem um buraco, né? É. É, só que... Não pode cair nesse buraco não se tu morre. Eita, a mulher caiu. A mulher do Nexus caiu, amigo, e aí? Ela caiu, acho que tu caiu atrás, velho Não, amigo, porque eu empurrei ela mesmo Ô, amigo Então, a galera falou que é só cair no buraco do Nexus e chegar no último boss Mas eu não vou cair no buraco do Nexus sozinho, né? Eu vou ter que chamar alguém pra ir comigo, que vai ser ela, né, amigo? Ô, amigo Zidane, vamos junto Uuuuh Olha, será que eu morri, velho? Olha, a galera mentiu pra mim, galera tem o costume de mentir pra mim, né? Olha, tá vendo? Rapaz, eu fui com ela, qual a diferença se eu pular com você, eu me empurrar ou você me puxar junto? Não é a mesma merda Ô, King Alante, velho Sufriando o que pula essa terra, o que pula 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 o que pula. Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Você não entende? Slayer of demons, go back above o nexus não vai te imprimir mais o antigo sentiu um novo e poderoso demônio por sua parte possui mais eu não tenho esse jogo, mas não é essas coisas todas não esse jogo o cara fica uuuuuh não, prefiro Dark Souls 1 na série Souls, Dark Souls 1 pra mim foi o mais espetaculhation que eu mais sofri, que eu mais fiquei puto pra caralho, eu passei uma semana sem jogar porque eu tava tão puto com o jogo tamo no Nexus tamo zueiro zeramos o jogo, no game mais e não vai ter no game mais de Demon Souls eu realmente não me familiarizei com o jogo tá ligado, o jogo é bom mas no meu ver eu vejo que não vale a pena eu jogar de novo porque realmente os boys são ridículos vocês podem ver ai, eu fiz tudo em corrupt mas foda, se eu fizer sozinho não ia rolar Skyrim eu acho né, só no old hero e olhe lá mas fica ai, fica o vídeo por ai vou deixar as vezes com potência e aquele velho abraço fuiiii que boys bosta do caralho vc